Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1.700 de hoje, sábado 20 de agosto de 2011, vamos ao meu chefe. Servidor Federal, como ficarão os novos salários? Reajuste 39,35%, já vai sair para 107 mil. Aposentado, mais 11.600 no pacotão de aumentos. Juíza pediu investigação sobre ameaça. Na sessão de mulher, Wanda é a assassina de Norman. Ainda na sessão tem mulher, Paula, é a mulher do padre. Você vai saber a respeito de Paula Oliveira e do namorado Joaquim Lopes. Essas são as outras notícias de capa de um dia, você mesmo sabe, junto com algumas notícias do site Oufo Chico. Hoje tem que ser o meu seis, da promoção Vivo Direto. Enquanto você navega na internet, o Vivo Direto não fica ocupado. E mais... Amanhã, promoção Playmobil, juntando três selos e pagando R$ 12,00, você receberá um boneco Playmobil, colecione. Jornal André, amanhã começa. Estas são as notícias de você, você vai saber, vamos mais no Jornal André, amanhã já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 012-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos e privais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Música Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090, que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A frase do dia que com certeza vai ser uma mercadoria para a sua vida. Namorada grudenta ou namorado grudento é que nem tese. Mas não importa quantas descargas você dê, ela ou ele sempre volta boiando. As notícias, por favor. 10. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Reajuste de 39,35% já vai sair para 107 mil Aposentado, mais 11.600 no pacotão de aumentos Previdência revelista de quem tem direito A correção do benefício Segurados receberão carta com valor que tem direito Diferença será paga em outubro Detalhes na página 24 do seu Jornal o dia Servidor Federal Como ficarão os novos salários? Proposta da União Priveteto de 7 mil reais para algumas carreiras E ganho de 211 reais para nível intermediário E de 105 reais para auxiliar Detalhes na página 23 do dia Na página 25 Na coluna da Força Militar de Marco Aélio Reis Porta-Aviões São Paulo sofre 4 incêndios após ser reformado Juíza pediu investigação sobre ameaça Relatório diz que denúncia com plano para matá-la Foi enviado por Patrícia Ascioli ao Tribunal de Justiça Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 12 Na seção Rio de Janeiro Helicóptero a serviço da Petrobras Some com 4 pessoas Na página 22 Na seção Economia Piso de Porteiros terá reajuste E vai subir de 581 para 695 reais Na página 42 Na seção Ataque No Flamengo Ronaldinho faz reunião para motivar jogadores Na seção de Mulher de O Dia Paula é a mulher do padre Atriz e o namorado Joaquim Lopes Estão juntos em Uma Professora Maluquinha É a Paula Oliveira e o Joaquim Lopes Que são namorados na vida real Na página 34 Na sessão de Mulher Ainda na sessão de Mulher Wanda é a assassina de Norma Para proteger Léo Personagem de Gabriel Brian Nunes E evitar que Filho fosse preso novamente Wanda Personagem de Natália do Vale Matou a vila Norma Personagem de Goiapires Em Insensato Coração Vilão foi jogado Do alto do presídio E morreu Nathalie Personagem de Débora Seco Foi eleita E casais Tiveram um final feliz E agora As notícias Do site Ovo Chico Luciana Gimenez Toma uns drink De biquíni Em Iate A apresentadora Brincou com as palavras Do transexual Luísa Marilac Depois do sucesso Dos bordões Meus bons drink E se isso é Estar na pior Ditas pela transexual Luísa Marilac Em um vídeo caseiro Postado no Youtube Agora foi a vez Luciana Gimenez Fazer uma paródia E divulgar no mesmo site As imagens mostram A apresentadora Super Pop Da Rede TV De biquíni Tomando um champanhe E dando um belo mergulho Nas águas claras Do mar europeu A apresentadora Esteve viajando recentemente Como sempre faz No Twitter Ela postou O endereço do vídeo E satisou Dando o nome De Gimenez Marilac E os bons drink Ela disse assim mesmo Olha só É no Yaja Estou aqui no verão europeu Tomando uns bons drink E aí ela deve E aí É de novo Bota só É a bula Caraca E agora a última do jornal André Marinho E a última do jornal André Marinho Jornal cheio de notícias Bom antes da última notícia Quero dizer que Antes da De atraso A Gimenez pulou No iate E nadou E dizendo assim Se essa estava pior Aí Disse uma palavra Impublicável Que eu acabei Divulgando A Gimenez falando Maria Melillo e Wesley Schunk Terminam o namoro O casal decidiu colocar um bom final na relação esta semana O relacionamento amoroso entre os ex-BVB's Maria Melillo e Wesley Schunk chegou ao fim nesta semana A notícia foi confirmada pelo empresário da artista Fábio Nogueira que informou que a separação foi feita de forma amigável Segrando o assessor a decisão foi tomada em comum acordo já que cada um custa um rumo profissional Nos próximos dias o Wesley embarcará para os Estados Unidos onde passará seis meses estudando inglês e Maria continuará aqui no Brasil focada em sua carreira de atriz A Maria o considera mônica mas agora ela está super focada no trabalho de atriz e o Wesley tem que ser escuro Ela gosta muito dele mas uma coisa que Maria diz é que tudo tem a hora certa neste mundo Ele falou em casa Wesley e Maria se conheceram durante a décima primeira edição Big Brother Brasil da Globo Onde a atriz se consagrou a grande campeã Os dois namoraram por cinco meses Inclusive Wesley e Há quem diga que o Wesley esteja de amor novo Há quem diga que ele esteja Aliás que ele né O Wesley Que ele esteja Se apaixonando por uma capixada Muito bem Mas como diriam o Leu Lobo E uma das camisas Que o Paula usava Quando ele fazia a culpa O tempo é o senhor da razão Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição mil e setecentos De hoje Sábado 20 de agosto de 2011 Fico para aqui Desperdês para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se livrou aqui Melhor dia da tua vida A cobertura angelical contigo Assim é Aba Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL